E aí, tudo bem com você? Que acompanha a gente no Tela Política, aqui no nosso Tela 2, plataforma de conteúdo, pra você que nos acompanha onde quer que você esteja. Nós seguimos com as entrevistas com prefeitos eleitos do interior de São Paulo. Quem tá comigo aqui no estúdio é o prefeito Reinaldo Cunha de Palestina. Prefeito, obrigado pela participação aqui no estúdio com a gente. Ô Casa Grande, eu que agradeço imensamente por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês pra fazer esse bate-papo aí, tá? Muito obrigado. Prefeito, o senhor é do PSDB, a gente sabe que o PSDB no interior do estado fez um volume grande de prefeituras, principalmente aqui na região. Se a gente pegar a média regional, foi até acima da média estadual. Isso quer dizer que é um partido que se consolidou aqui no nosso interior paulista. De que forma isso é positivo pra gestão do senhor em Palestina? Olha, é sempre muito importante você ser eleito do lado do governador do estado de São Paulo. Eu acredito que, apesar que o PSDB não visa muito a questão partidária, ele trata todo mundo como um todo, mas a gente sempre tem aquela esperança, sendo do partido, chegando lá, conversando com o governador, com o secretariado, a chance da gente conseguir mais recursos, eu acho que será maior, entendeu? O senhor fez, prefeito, das nove vagas de vereadores, cinco estão ao lado do senhor, ou do seu partido, ou de coligação. Fica mais fácil, o senhor foi vereador, sabe me dizer melhor, fica mais fácil conseguir administrar quando se tem maioria na Câmara, né? Olha, isso é muito importante você poder contar com a Câmara Municipal. Embora a gente tenha feito apenas cinco vereadores, que estejam propriamente na minha coligação, mas eu não vejo problema e nem dificuldade nenhuma em lidar com os outros quatro, porque são quatro pessoas também que querem o bem de Palestina, estão pensando no nosso município, e acredito que vão fazer aí uma boa gestão junto com os nove vereadores, viu, Casagrande? A gente conversou com muitos prefeitos que na época estavam como candidatos, e muitos disseram o seguinte, Casagrande, a gente quer tentar parar com aquela ideia de tomar lá da cá, vereador que fica com o pênis na mão, querendo negociar com a prefeitura. Como que o senhor entende? Esse diálogo entre os poderes é possível fazer, se esse toma lá da cá, não é? O que o senhor entende desse cenário? Olha, eu entendo o seguinte, que são, na verdade, não só a Câmara Municipal e propriamente o Executivo, até incluir o Judiciário junto. Eu acho que são três poderes totalmente independente, mas se puder ser harmônico, é muito melhor. Então, eu acredito nessa possível ligação entre os três poderes, principalmente aí com o Legislativo, e realmente fazer um bom trabalho. Esse negócio de tomar lá, dar cá, não acredito muito nisso, não. Eu acho que quando a pessoa está pensando no bem da nossa população, no bem comum, eu acho que a coisa vai caminhar bacana, pode ter certeza nisso daí, viu? 2020 foi um ano dificílimo para todo mundo, não só aqui para a região, como para o Estado, para o Brasil, para as cidades do mundo inteiro. E 2021 deve ser um ano bastante delicado, por vários motivos. Um, não sabemos quando acaba a pandemia, e outro porque teremos os reflexos de 2020, que foi um ano praticamente parado. Como que o senhor está se preparando para assumir essa bomba, né? Porque assumir uma prefeitura, independentemente dela qual seja, logo em meio a uma pandemia, é algo delicado, né? Olha, é uma preocupação muito grande que nós temos, porque, na verdade, enquanto não sair a vacina, enquanto não imunizar todo esse nosso povo aí, e a economia voltar ao seu normal, a gente sabe que a questão, principalmente financeira, vai ser muito ruim para esse próximo ano. Então, a gente vai começar uma gestão, assim, com o pé no chão, tomando todos os cuidados, fazendo um bom planejamento, para que a gente não possa ser pego de surpresa lá na frente. Mas vai ser um ano muito difícil, viu, Casa Grande? Isso é, na minha opinião. O senhor, quando conversa com a sua equipe, as pessoas que estão, estarão ao seu lado, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, deve nortear, elencar quais são as prioridades. Se o senhor pudesse me mostrar três ou quatro pontos que serão prioridade logo no começo, nos 100 primeiros dias do seu mandato, eu acho que é interessante para o nosso telespectador, para o nosso internauta, entender como o senhor pretende administrar a cidade. Olha, essa questão da equipe é um ponto fundamental. Eu, na verdade, da eleição até agora, o que eu estou fazendo? Estou fazendo todo um apanhado de todos que estão participando da atual administração, porque eu venho de uma administração de oito anos como vice-prefeito. Então, todas essas pessoas que estão lá, o Casa Grande, se tornaram meus amigos, são pessoas que me ajudaram na campanha. Então, para falar assim para você, que hoje eu já teria minha equipe pronta e montada, ainda não tenho, eu vou parar, fazer um análise muito bem feito, ver a capacidade de cada um e aí sim montar a minha equipe. Mas os pontos crucial, a questão da educação, a questão de saúde, a questão da assistente social, esses três pilares, eu acho assim, de fundamental importância no nosso município. Eu acho que ali pretendemos fazer um trabalho muito bom nessa questão social, porque é um trabalho que ele precisa ser bem feito, é assim, uma série de coisas, sabe? Porque tem pessoas também que são assim muito... Como é que eu poderia dizer? Às vezes, se não tiver um controle de tudo, às vezes passa muita coisa por despercebido. Então, eu acho que nós vamos fazer um recadastramento social logo no início da administração e a partir desse recadastramento é que vai nortear boa parte da nossa gestão. E quando o senhor fala em saúde, o que o senhor acha que é fundamental logo de cara? Olha, na saúde, a nossa saúde do município é muito bem avaliada, graças a Deus. Mas ali ainda falta muito, é a questão ali do atendimento, é a questão principalmente de raio-x, que nós temos um raio-x lá muito antigo, às vezes está sempre quebrado, com defeito, mas nós já temos uma projeção. Nós queremos adquirir um aparelho de raio-x digital para a nossa comunidade. E isso, nós temos o nosso ORC, a DRS, se eu não me engano, que para o município do Porto de Palestina, eles não aprovam com emenda parlamentar. Então, isso aí nós vamos ter que conseguir através de recurso próprio. E a grande cartada que nós temos aí é uma parceria com a Câmara Municipal. Então, eu quero fazer de uma tal forma que os vereadores eleitos também se comprometam com a sociedade. Então, 5% da arrecadação do município vai para a Câmara Municipal. E eu sei perfeitamente que é possível fazer uma economia através do legislativo e eles devolverem para a Prefeitura esse valor para adquirir esse aparelho. E é claro que quando a Câmara Municipal faz isso, a maioria dos prefeitos fazem aquilo que querem e não dão devido valor à Câmara Municipal. E se isso acontecer, eu quero valorizar os nossos vereadores, quero adquirir esse aparelho em nome dos nove vereadores e anunciar isso para a comunidade. E isso é um ponto. Agora, tem vários outros pontos na saúde que a gente quer. Uma coisa muito importante também é ampliar o corpo clínico. Aí em Palestina, já se faz necessário ter um geriatra, isso não temos, nós vamos colocar. Por incrível que pareça, Casa Grande, ainda existem várias mulheres que ainda têm o preconceito de ir no ginecologista do sexo masculino. Então, às vezes, deixa de fazer os seus exames preventivos. Então, vamos procurar também colocar uma médica ginecologista, porque é muito melhor você trabalhar no preventivo do que no curativo. Então, vai ser uma gestão bem voltada aí na questão da saúde. Quero falar um pouco de emprego. A cidade, basicamente, tem a economia voltada no setor de serviços, tem alguma coisa de indústria, de agricultura, com a Usina Colombo, com a COBE, enfim. Mas sempre fica aquela expectativa. Como é que vai gerar emprego para quem perdeu durante a pandemia? Como vai gerar emprego para os que estão chegando, estão chegando ali no período de idade que já pode entrar para o mercado de trabalho? Quando a gente observa esse ponto, vai ser algo difícil, porque tem a pandemia. O que o senhor pretende fazer para movimentar a economia pensando na geração de emprego? Olha, nosso município, ele é cana-de-açúcar, nós temos a usina Colombo, nós temos a parte da e-veicultura, que é a seringueira, nós temos lá o calçado dos primaveras, esses são os maiores geradores de emprego do município. E Palestina cresceu muito. Palestina teve vários loteamentos aprovados, estão a todo vapor, estão construindo. E aí está a grande questão. Nós precisamos buscar parceria com empresas e levar para a Palestina. Agora, o que for necessário fazer da nossa parte, prefeitura municipal, iremos fazer. Isenção de imposto, doação de terreno para que a empresa se interesse pelo nosso município. Dentro da própria cidade, nós temos várias pessoas que estão crescendo bastante, mesmo na pandemia. Só que eles estão assim, eles precisam de terreno. Nós temos um distrito industrial lá, entre aspas, que começou, mas não está funcionando direito. Então, queremos regularizar esse distrito industrial e dar oportunidade para essas pessoas que têm o potencial de crescimento. Investir nisso e acreditar e não cessar de buscar empresas para se instalar no nosso município. Porque a geração de emprego é o mais importante, é o ápice do negócio. Nós temos que ter geração de emprego no nosso município. Dependendo do setor, também demanda a mão de obra especializada. Em paralelo a isso, tem algum projeto para conseguir capacitar as pessoas que vivem em Palestina? Sim. Isso aí nós vamos buscar parceria, com o SESI, com o Senai, com esse pessoal tudo aí, para a gente poder estar capacitando melhor o pessoal de Palestina. Existe também aí, até recebida por parte do CIE, eles têm aí uma parceria onde também vem o Jovem Aprendiz, que é onde você já dá oportunidade para o jovem até começar a trabalhar e ser remunerado para ajudar em casa e, em contrapartida, ele tem que prestar um curso de acho que de uma hora, duas horas de duração para dar formação para esse jovem. E aí nós vamos ter que investir bastante, viu, Casa Grande, para poder dar oportunidade aos jovens. E aquilo planta hoje para colher amanhã, né? Sim, claro. Perfeito, eu gosto sempre de fazer um exercício, faço com vários prefeitos que eu entrevisto, não é trabalhar com futurologia, mas é a gente observar como o senhor pretende enxergar ou como o senhor planeja a cidade para o futuro. Porque o senhor tem um mandato de quatro anos, alguns prefeitos têm ali a reeleição, podem ficar até por oito anos, mas pensar na Palestina do futuro, Palestina daqui 10, 20, 30 anos, como o senhor enxerga e pretende preparar a cidade lá para frente? É, essa pergunta tua é boa. É um pouco difícil a gente responder isso para você. Mas, assim, é claro, como é que a gente prepara isso? Fazendo um bom planejamento. É como eu te disse, Palestina cresceu muito, vários loteamentos, mas, em contrapartida, eu acho que tinha que ter exigido até mesmo desses empreendedores alguma coisa para a Palestina, tipo de geração de emprego. Porque, quando você deixa assim, a cidade cresce muito, mas cresce desordenada. Então, vamos fazer um planejamento bem feito para que, no futuro, a Palestina esteja com um número de habitantes e que todos eles possam estar empregados também. Acho que esse é o principal desafio. Esse é o principal desafio. Não tem outro. Perfeito. Obrigado pela participação. Desejo um mandato aí de muita luz no seu mandato. Vai precisar para conseguir trabalhar e que tenha um trabalho dentro da ética e da legalidade, que é importantíssimo. E eu que agradeço mais uma vez, meu caso é grande, por essa oportunidade. E gostaria também de dizer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus. E acho que a oração é o pilar da nossa vida. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês continuassem orando por mim, pela nossa equipe que nós vamos montar, orando por Palestina, colocando tudo nas mãos de Deus. Desafios? Vamos ter e vários. Mas alicerçado na palavra de Deus, na oração, e com a ajuda da população, a compreensão, a paciência agora nesse início, será o ponto muito forte para que realmente Palestina possa crescer como vem crescendo e vai continuar crescendo se Deus quiser. Então, agradeço muito todos vocês que acreditaram no meu trabalho, no trabalho do Dr. Nacarato. E a gente fala que vocês acreditou e acreditam na gente por causa das urnas. Vocês nos elegeram. Então, nosso muito obrigado e que Deus derrame bênçãos sobre todos nós. Tá certo, prefeito. Reinaldo Cunha, prefeito de Palestina pelo PSTB, obrigado pela participação. A gente se vê numa próxima. E quem está em casa acompanhando, navegando pelo nosso Tela 2, tem muito conteúdo para você acompanhar de outras prefeituras da região e muito conteúdo inédito também para você assistir como, quando e onde você quiser. Até a próxima.